Fala galera do canal do Marcário, tudo bem com vocês? É o mestre do Hora do Marcário, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal do... Mas eu não te conheço, então muito prazer, eu sou o Du e hoje nós vamos falar a respeito Do novo lançamento da Zomo Tangerica, mano, que seria um drink de mexerica e blueberry Bora pro Hot Pack passar as considerações, primeira vez que eu tô fumando, nem é embalagem oficial Me mandaram direto da fábrica, eu esperei até agora pra abrir e bora, rapaz Vamos lá, turma, hoje nós vamos falar a respeito da Zomo Tangerica, mano, sabor novo E tá escrito aqui, ó, drink de mexerica e blueberry Eu já gosto, já falei de mix como esses de coisas de uva ou blueberries com laranjas e limão em geral É uma proposta que me agrada bastante, mas eu ainda não abri pra sentir o cheiro disso aqui Você pode ver que ele ainda tá todo lacradinho aqui, ó Eu recebi isso aqui num kit, ainda não é a embalagem oficial da Zomo, isso aqui foi tirado direto do tanque E enviado para mim, e eu tava aguardando aí eles oficializarem o lançamento pra gente poder degustar isso aqui Porque eu sou um cara que eu não gosto muito de spoiler, quer dizer, às vezes eu gosto Mas em geral, eu me seguro Então, nós vamos vir aqui, ó Olha lá, pra vocês verem, acabei de realmente arrancar o lacre do negócio Vamos, Bru? Porra, mano, o cheiro é bom, velho Bonzão, bonzão Isso de novo, tá? Foi a primeira coisa que eu falei assim Você pode pegar qualquer blueberry de qualquer marca, sua escolha E adicionar ou laranja ou tangerina Um pouquinho de limão que é legal também Você pode fazer com uva no lugar da blueberry É uma mistura da qual eu acho muito legal Porque juntar cítrico e doce numa coisa só, pra mim, preenche bastante o paladar E já falando assim de cara, tem o agridoce da blueberry aqui Aquele lado docinho da berry, sim Mas ele tem o azedo da casca da mexerica Sabe? Tipo, mano, aquele ácido Tipo, o cheiro cítrico, cítrico, cítrico Mas tão cítrico que chega a ser ácido E ele não é predominantemente doce Ele é predominantemente azedinho, assim, o cheiro O que pessoalmente me agrada, né? Num mix desse, eu sempre gosto de exaltar um pouco mais o lado cítrico Do que o lado doce Mas acho que o doce é sempre bem-vindo Pra gente poder preencher mais o paladar Mas bom, vamos pro pack Eu vou utilizar aqui o Roche da Pro Ruka Esse aqui é da nova cor metálica, levemente rosê Porque hoje eu vou usar o triton zip rosê O pessoal sempre pede pra ir trocando as cores Eu não gosto muito de trocar as cores do triton Porque eu gosto de todos eles E eu tenho fases, né? E hoje eu tô na fase de fumar no mais sozinho Mas aproveitar que a cuba aqui é branca Vai dar bem pra gente ver o preparo Deixa eu colocar isso aqui pra cá Show Aí, mano, eu vou fazer o packzão Naquele padrão altura do pino central Tabaco da Zomo Caramelo claro Marronzinho claro, assim Não é um tabaco escuro, não é um marrom mais puxado pro escuro É um marronzinho claro Tabaco que vem da Alemanha Então, em geral, todas as omos que você vai pegar Exceto da linha Strong Costumam ter essa coloração São bem picotadinhos E cara, esse aqui Quando eu olhei essa parte assim aqui de baixo Ele parece ter um bom acúmulo de melaço, né? Só que na real não Ele é um fumo oleoso, né? O melaço tá mais dentro do tabaco Do que ao redor dele Vamos fazer aqui na altura do pino central Bonitinho Não vou botar muito tabaco Tem a galera que fala Nossa, você põe tabaco demais Eu preparo três roches com tanto de tabaco que você põe Eu gosto de fazer roche bem preenchido Mas O que eu gosto de fazer também Quando eu faço ele um pouco mais baixo É não preençar muito Mas é fazer ele mais compactadinho Aqui, ó Na altura do pino central Tá vendo? O pino central quase engolindo o tabaquinho ali atrás Gosto de fazer ele mais baixinho assim também Acho que fica interessante Então, ou eu faço o roche bem cheio Ou eu faço ele na altura do pino central Difícil eu variar muito Disso na hora de fazer o preparo Existem inúmeras formas de se preparar Mas eu tô falando aqui das formas que eu gosto de fazer Tá? Mas você pode também preparar do jeito que você achar mais interessante Eu sei que algumas pessoas acabam achando o tabaco da zoma um pouco forte Acabam tendo um pouco de tontura E cara Eu Pessoalmente eu não tenho isso Assim Nunca tive Não teve nenhuma zoma Até hoje que eu fumi Nossa, baixou minha pressão Eu fiquei Nunca tive Sabe? Mas Se de repente você teve alguma experiência Que achou um tabaco um pouco forte É o que eu falo pra todo mundo O tabaco ele reage ao calor Então se você Faz um pack um pouco mais baixo Chega menos calor no tabaco E aí ele tende a ficar um pouco mais fraquinho Então de repente pra você aí Que acha algum tabaco um pouco mais forte Se você ainda usou ou não Acho que é interessante pra você Fazer um pack um pouco mais baixo Né? Como tem o agridoce da blueberry Eu tenho a impressão em geral De que blueberry Se você Não Cuidar bem do controle de calor O doce da blueberry em geral Ele sobressai bastante Assim Eu digo isso de novo Pelos mixes que eu já fiz Eu ainda não provei essa tangerica Mas Das experiências que eu tenho com esses mixes Que eu sempre misturo blueberry com tangerina Ou alguma coisa nesse aspecto Cara Se eu alasto de botar calor A blueberry sobressai muito Se eu coloco menos A tangerina acaba sobressaindo Packzão praticamente feito Certo? Pô, esse rote ficou bonitasse Eu vou utilizar aqui o alumínio também Da Zomo Embaixador Mais Strong Foil Né? Essa aqui é só a embalagem Que eles mandaram pro kit Da galera que são os embaixadores Quem faz algum tipo de criação de conteúdo Pra Zomo Marca Zomo Nas redes sociais Eles mandam alguns kits aí Todo mês Se quiser saber mais Você dá uma olhadinha no Instagram da Zomo Você vai ficar sabendo E ligado em tudo E a gente também já fiz um unboxing Sobre isso aqui no canal Caso vocês queiram saber Certo? Eu nem tenho muito melaço Pra tirar da parte de cima Mesmo a parte superficial Porque de novo O melaço tá mais dentro do tabaco Do que por fora dele Então vai ser basicamente aqui Lado brilhoso Para baixo Lado fosco Para cima Certo? A gente vai achar aqui O formato da cuba do roche E vlau E a gente vai girar aqui E vlei Agora vamos fazer Três anéis de furos Antes da gente selar O alumínio Porra Naquele padrãozinho Nem furos demais Nem de menos Mas ó Sabe o que é legal? Quando você tá com um furador novo Ele é sempre bem afiado Sabe? Ele entra no Parece que é manteiga Assim que você tá furando Fazer três anéis de furos Intermediário E bora que vamos Meu parceiro Carvão Acho que já deve estar acesa Essa altura do campeonato E eu já vou Buscar Já já Pra gente poder degustar Mas pô mano Assim Falar pra você Dentro das propostas Que a Zomo tem lançado Aí dos drinks E tudo mais Essa aqui Foi uma das que mais Me chamaram a atenção Assim ó Essa Framboeira E laranja peach São as três propostas Que quando eu olhei Falei Pô Isso realmente Parece ser Algo interessante E promissor Porque de novo Eu misturava isso aqui Desde a época de miso Miso laranja Com miso blueberry Tá ligado? E fica muito gostoso De fato E de novo Ah Du Porque eu sei que vai ter Uma galera que vai comentar Aí nos comentários Como sempre comentam E super válido Ah eu não gosto de Zomo Ah eu não consigo Fumar Zomo Ah eu fumo Zomo Eu tenho alergia Ah eu fumo Zomo E chove Ah eu fumo Zomo E acontece algo Eu sei Tudo bem Pega alguma tangerina A sua escolha Alguma blueberry A sua escolha E você vai ver Que essa proposta É realmente Muito intrigante Muito interessante E isso particularmente Me deixa ansioso Pra poder Provar Isso Aqui Pô Ficou bonitão Olha esse pandeiro Bicho Olha lá Vou buscar os carvões E bora dar um deguste Cara vamos lá Não peraí Que esse gosto é intrigante Não parece Com nenhum mix De blueberry Tangerina Que eu fiz até hoje Nenhum assim Mesmo Porque no cheiro Nossa isso é bem diferente No cheiro ele parece Que ele vai ser cítrico Só que no gosto Tipo assim Você sente um adocicadinho Da blueberry aqui O agridoce Da blueberry no caso Mas você sente Predominância da mexerica Inclusive da casca Da mexerica Ou da tangerina Poncana Sei lá como se chama Essa fruta Mas tem que ter O cheirinho da casca Assim na hora Que você tá tirando Da casca Descascando pedacinho Pro pedacinho Pra tirar o gomo Que você arranca o gomo Assim ó Sobe aquele cheiro ácido Tem esse cheiro aqui Mas No gosto Olha que curioso Eu pessoalmente Eu não sinto blueberry Talvez muito no fundo Muito imperceptível Assim mas bem suave Só que a impressão Que me dá É que é uma Tangerina doce Sem o cítrico Imagina você pegar Fazer um suco De tangerina E você colocar açúcar Até perder o azedo Aí fica o doce Dá uma tangerina doce Mas não é um doce intenso Não é um doce enjoativo Ela é docinha Numa escala de 0 a 10 Ele tem um doce Tipo um 6,5, 7 Não é uma parada Nossa Nossa que dó Não Ele é docinho Mas no cheiro Você acha que ele é cítrico No gosto Ele já predomina doce E de novo Eu pessoalmente Não sinto blueberry O que por um lado Pessoalmente Me decepciona um pouquinho Eu gostaria de sentir Mais o lado da blueberry Mais a questão da mexerica Tangerina Bem combada Assim Porque de novo Das referências que eu tenho De mix como esse Geralmente casa muito bem Mas O gosto Não é um gosto ruim Só que uma tangerina doce E é uma tangerina diferente Então por exemplo Eu nunca fumei uma tangerina Parecida com essa Então assim Pensando na proposta Eu não diria que é isso Então eu daria uma nota 6 6,5 pra proposta Mas Pro gosto Já é agradável Então assim Até a questão da proposta O quão perto chega da proposta Que eu não achei que ficou Realmente intenso Mas questão de sabor Eu achei agradável Minha nota pessoal Já seria aí um Porra Talvez um 8 Talvez Confesso que eu Eduardo Macario Por todas as misturas Que já fiz de blueberry Com tangerina Minha boca tava salivando Assim pra fumar Mano O agri-doce da berry Com o citricão Da tangerina Só que não Ah tangerina doce E de novo Não quer dizer que é ruim Eu gosto de tangerina E tangerina cítrica Tangerina doce Tangerina meio a meio Tangerina gelada Tangerina sem gelo Eu gosto Eu nunca peguei uma tangerina Que eu fumei e falei Ah ruim Não todas as tangerinas Que eu fumei em geral Me agradam E essa aqui é mais uma Mas tipo Eu acho que ela Poderia ter sido Um bagulho muito especial Sabe Tipo Uau Que fumo incrível E não é um fumo incrível Mas é um fumo bom Não é nada enjoativo Eu acho que assim Ó Tem um azedinho Que fica na língua Mas de novo Não parece um negócio cítrico Parece que realmente Foi bem adoçado Sabe Então isso dá uma boa Matada no citrico Da tangerina E eu como sou um cara Que gosto muito de cítricos Senti um pouco falta disso Mas nem por isso É um fumo ruim Só que se você Assim como eu Vem com a expectativa De, mano Blueberryzona Com tangerina cítrica Assim Na cara Assim, ó Não Mas é uma tangerina boa Não é raro a tangerina não Mas eu acho que Poderam ter ressaltado Um pouco mais O cítrico da tangerina E talvez puxado um pouquinho Mais o agridoce Da blueberry Sabe Mas é isso, turma Se você já provou Se você gostou Se você não gostou Pode deixar os comentários Aqui embaixo Vocês sabem que eu leio Eu sei que muita gente Me pediu bastante review De outros assuntos Que chegaram aí também Eu recebi coisa Na semana passada Que eu vou trazendo Aqui aos poucos Fiquem tranquilos Mas é isso Tá bom? Se você gostou desse vídeo Você pode deixar um like Pra poder fortalecer a gente Se você não gostou Você pode deixar um dislike Comentar o que você quiser aí Se quiser comprar qualquer coisa Pro seu setup Zagabriaruca.com.br Usa o nosso cupom DUMACARIO Vai te ajudar a ganhar Um desconto Show de bola E tamo aqui Pra te ajudar Fechou? No demais Se você não é inscrito Você pode clicar aqui Pra você se inscrever Tem mais dois conteúdos Caso você queira assistir E a gente se vê Na quarta-feira Quando responde No demais Um beijo pra vocês Tamo junto Zablau É nóis Apenas bora A fumaceira tá boa